Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Elielma Sousa, criadora do canal Dede Crochê da Eliel. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. E você que está chegando agora, já quero te convidar a estar se inscrevendo, ativando o sininho em modo todos. Para que assim que eu venho colocar um vídeo, o YouTube já automaticamente te notifique e vocês não venham perdendo nenhum conteúdo. Já deixa aquele joinha, o comentário, nem que seja um coração, para estar ajudando aqui o canal. Assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando e continuam divulgando mais aí nos meus trabalhos. Você que ainda não me segue lá no Instagram, também na página do Facebook, convido vocês a estar indo lá, todos com o mesmo nome aqui do canal Dede Crochê da Elielma. Hoje na nossa videoaula eu trago para vocês o passo a passo desse lindo trilho de mesa. É uma peça muito fácil, rápido e super econômico. Um bico de acabamento muito simples e econômico para vocês estarem confeccionando. Essa é uma peça que vocês podem estar aumentando e enlarguecendo, confeccionando outros trabalhos. Esses pontos, pessoal, é muito lindo, delicado, serve para vocês estarem fazendo uma peseira que vai ficar linda a decoração da sua cama posta. Olha que lindeza ficou o nosso trilho de mesa. O meu trilho de mesa, pessoal, ele ficou com 90 centímetros no comprimento por 35 centímetros de largura. Mas é muito fácil, vocês podem estar aumentando o tamanho desejado, é só seguir carreiras até o tamanho que vocês quiserem a peça de vocês. Na videoaula eu deixei tudo explicando. Confeccionei aqui, pessoal, a base do meu trilho de mesa com a agulha de número 3 milímetros e usei o barbante na ordem 6 a cor lilás. Para confeccionar aqui esse bico de acabamento muito simples, fácil e econômico, trabalhei com o barbante na ordem 6 e a agulha de número 3,5 milímetros. Esses foram os materiais que eu utilizei para confeccionar o nosso trilho de mesa de hoje. Olha esses pontos, pessoal, como deixa a peça linda e delicada. Então, essa será a nossa videoaula de hoje, espero que vocês venham a gostar e vamos para mais um passo a passo. Para dar início ao meu trabalho, vou pegar o meu fio e fazer uma laçada inicial pra estar prendendo na minha agulha dessa maneira. Vou ajustar. Agora, eu vou fazer um cordão com cinquenta e cinco correntinhas. Depois de concluir aqui as minhas cinquenta e cinco correntinhas, vamos vincar. Vou marcar aqui, vou segurar aqui na minha, aonde eu fiquei com cinquenta e cinco. Vou marcar ela e vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas pra virar. Então, vou laçar e vou voltar, que é onde eu marquei, e vou fazer aqui um ponto alto. Vou laçar na próxima correntinha, vou colocar um ponto alto. Vou laçar na próxima um ponto alto e vou seguir colocando um ponto alto para cada correntinha, até eu chegar ali no final, ficando com cinquenta e cinco pontos altos. Então, vamos fazer contando até a gente obter cinquenta e cinco pontos altos. Seguir aqui, pessoal, colocando um ponto alto para cada correntinha que temos aqui de base. Contando a partir dessas três correntinhas que a gente fez aqui pra virar, até que eu tenha um total de cinquenta e cinco pontos altos. Vai me sobrar uma correntinha aqui sem trabalhar. Então, vocês, confere de vocês, porque temos que ter cinquenta e cinco pontos altos, tá bom, pessoal? O meu sempre sobra uma correntinha aqui sem trabalhar. Agora, pra gente dar início à próxima carreira, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou laçar e vou fazer uma sequência contando com essas duas correntinhas, um total de seis pontos altos. Então, aqui o meu segundo, terceiro, quarto, quinto, e o sexto ponto alto. Ficamos aqui com um total de seis pontos altos. Agora, vamos vincar. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois, três pontos altos. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou pular aqui, ó, um, dois, três pontos altos. No quarto, vou fazer um ponto alto. Vou laçar, no próximo, vou fazer o segundo ponto alto. Vou laçar, no próximo, vou fazer um terceiro ponto alto. Vou laçar, no próximo, vou fazer o quarto ponto alto. Vou laçar e aqui, vou fazer o quinto ponto alto. Então, vou ficar aqui com um total de cinco pontos altos. Agora, vamos repetir essa sequência. Então, vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Vamos pular, no próximo, vamos colocar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos laçar e vamos fazer essa sequência de cinco pontos altos. Então, vamos pular aqui, ó, um, dois, três pontos altos. No quarto, vamos fazer um ponto alto e vamos seguir colocando aqui cinco pontos altos. Fiquei aqui, novamente, com cinco pontos altos. Vamos repetir essa sequência. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, ponto alto, vamos pular. No quarto, vamos colocar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos laçar, pular um, dois, três pontos altos. E no quarto, vamos fazer a sequência de cinco pontos altos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Ficamos, novamente, com cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular três pontos. No próximo, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos laçar, pular três pontos altos. No quarto, agora, vamos fazer a sequência de seis pontos altos. Porque pra começar e pra finalizar, vamos ficar com seis pontos altos. Então, aqui o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Aqui o quinto. E aqui no último, aqui, os seis pontos altos. Dessa maneira. Dessa maneira, está ficando. Todo o nosso trabalho. Assim, está ficando. Agora, pra dar início à próxima carreira, eu vou subir aqui, ó. Duas correntinhas. Virar o meu trabalho. Vou colocar aqui a sequência de seis pontos altos. Fiquei aqui, novamente, com seis pontos altos pra começar. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou vim cá nessas cinco correntinhas que temos aqui, vou prender com ponto baixo. Fiquei aqui com uma alcinha. Vou fazer aqui. Uma, duas correntinhas. Vou vir na próxima alcinha de cinco correntinhas, vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Correntinha, laçar, e vou colocar cinco pontos altos aqui em cima. Um pra cada ponto da carreira anterior. Olha, assim estamos ficando. Vou repetir essa sequência, eu vou fazer duas correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas. E vou repetir a sequência, colocando um ponto para cada ponto alto que temos na carreira anterior, até ficar novamente com um total de cinco pontos altos. Olha, assim estamos ficando. Nessa sequência, eu vou percorrer toda essa carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência à próxima carreira. Percorri aqui com a orientação que passei pra vocês, cheguei aqui no final, finalizei com os meus seis pontos altos. Agora, pra dar início à próxima carreira, vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas pra virar. Vamos seguir colocando um ponto para cada ponto, ficando aqui com seis pontos altos no início. Dessa maneira, ficamos com seis pontos altos. Vamos em cá, fazer duas correntinhas. Vamos laçar, e aqui dentro, vamos fazer aqui, ó. Segurei uma laçada, vou laçar, fazer a segunda laçada, segurar, vou laçar, voltar aqui dentro, fazer a terceira laçada, segurar. Voltar aqui dentro, fazer a quarta laçada, segurar, voltar aqui dentro, fazer a quinta laçada. Agora, eu vou pegar o meu fio, vou tirar tudo de uma vez só. Vou fazer uma correntinha pra fechar. Ficamos com um ponto puff aqui, dessa maneira. Vou novamente fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, e aqui dentro, vou fazer novamente essa mesma sequência. Então, vou pegar a laçada, segurar, vou voltar aqui pela segunda vez e segurar, vou pegar o fio, voltar pela terceira vez, vou segurar. Pegar o fio, voltar pela quarta vez, segurar, pegar o fio e voltar pela quinta vez, e vou segurar. Agora, eu vou pegar a laçada e vou tirar tudo de uma vez só. Vou sair com ela aqui. Vou pegar uma laçada pra fechar. Já temos aqui dois pontos puff. Dá uma chegadinha, porque vamos fazer duas correntinhas. Novamente, vamos fazer essa mesma sequência aqui dentro. Então, vamos pegar uma laçada, voltar aqui dentro e segurar. Vamos pegar a laçada, voltar aqui dentro, puxar e segurar. Pegamos a laçada, voltamos aqui dentro, vamos segurar, vamos pegar, voltar aqui dentro e segurar. E vamos pegar, voltar aqui dentro e vamos segurar. Agora, vamos pegar a laçada e tirar tudo de uma vez só. Agora, vamos fazer uma laçada pra fechar. Ficamos aqui com essa sequência. Agora, a gente vai vir cá fazer duas correntinhas. Vamos laçar e aqui vamos fazer a sequência de cinco pontos altos. Um ponto para cada ponto. Ficamos aqui com cinco pontos altos. Agora, vamos repetir essa sequência. Vamos pegar, ó, e vamos segurar. Vamos voltar aqui dentro, pegar o fio, damos uma alongada e seguramos pela segunda vez. Pela terceira vez, pela quarta vez e agora pela quinta vez. Agora, a gente vai pegar o fio e vai tirar todas laçadas de uma vez só. Agora, a gente vai fazer uma laçadinha pra fechar. Dessa maneira. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos repetir esse mesmo processo. Então, vamos pegar o fio, voltar aqui dentro, alongar. Uma vez. Segunda vez. Terceira vez. A quarta vez. A quarta vez. Agora, pela quinta vez. Agora, vamos pegar a laçada e tirar tudo de uma vez só. Vamos fazer um ponto baixo pra fechar. Assim, já ficamos dois grupinhos. Duas correntinhas. Vamos puxar um pouquinho aqui e vamos fazer novamente, ó. Vamos pegar o fio, alongar. Uma vez. Vamos pegar, alongar duas. Três. Quatro. E cinco. Agora, vamos pegar, fechar tudo de uma vez só. Vamos fazer um ponto baixo fechando. Uma correntinha fechando. Agora, vamos fazer uma, duas correntinhas. Assim, ficamos. Vamos vim cá, repetir cinco pontos altos. Então, essa é a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa volta. Vou dar sequência no meu. Quando eu chegar no final, que eu completar os meus seis pontos altos, eu retorno com vocês pra gente dar sequência à próxima carreira. Da mesma forma que a gente fez nesses motivos. Vamos fazer nesse aqui e nesse aqui. E o dos demais é ponto sobre ponto. Vou seguir e já retorno. Seguir aqui com a orientação que passei pra vocês. Cheguei no final. Assim, está ficando o meu trabalho. Pra dar início a próxima carreira, vamos fazer duas correntinhas pra virar. E vamos seguir colocando ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com um total de seis pontos altos. Ficamos aqui com seis pontos altos. Agora, a gente vai vir cá e fazer duas correntinhas. Vamos laçar. E aqui, a gente vai fazer um grupinho igual a esse. Então, vamos pegar o fio, dar uma alongada, segurar. Vamos pegar o fio, dar uma alongada e segurar. Vamos pegar o fio, alongar e segurar. Já temos três vezes. Agora, a quarta vezes e a quinta vez. Agora, vamos pegar o nosso fio e tirar todas laçadas de uma vez só. Vocês vão dando giradinho assim, ó, que ele sai fácil. Vamos fazer uma correntinha pra prender. Agora, duas correntinhas. Vamos laçar e nesse próximo intervalo vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar o fio, alongar e segurar. Pela segunda vez. Pela terceira vez. Vamos voltar a quarta vez. E agora, a quinta vez. Vamos pegar a laçada e tirar tudo de uma vez só. Vamos fazer uma correntinha pra fechar e duas correntinhas de separação. Vamos laçar e aqui vamos colocar ponto sobre ponto até ficar com cinco pontos altos. Assim está ficando. Vamos repetir esse mesmo processo agora aqui. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pegar o fio, vamos vim cá, ó. Alongar, segurar uma vez. Vamos segurar a segunda. Terceira. A quarta. A quinta vez. Agora, vamos pegar o fio e tirar tudo de uma vez só. Fazer uma correntinha pra fechar duas correntinhas de separação. Vamos repetir a mesma coisa aqui. Então, vamos pegar o fio, entrar aqui dentro, pegar a laçada, alongar e segurar uma vez. Segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. E a quinta vez. Agora, vamos pegar o fio e tirar tudo de uma vez só. Agora, vamos vim cá, fazer uma correntinha. Pra fechar e duas de separação. Vamos vim cá, colocar ponto sobre ponto, pra ficar no total de cinco pontos altos. Então, essa, pessoal, será a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa carreira. Vamos fazer dessa mesma forma até chegar no final. Chegando no final, fazemos os nossos seis pontos altos. E vocês já podem fazer seis pontos altos. Voltando, que eu volto com vocês pra gente mostrar a sequência iniciada. Olha. Dessa maneira, eu vou seguir. Chegando no final, vou completar os seis pontos altos. Vou fazer seis pontos altos virando. Que eu vou voltar daqui pra frente, mostrando pra vocês. Porque sempre pra começar e terminar, vamos fazer seis pontos altos. Então, não tem necessidade de eu ficar fazendo essa sequência com vocês, tá bom? Vou seguir e já eu volto. Segui como orientei vocês, pessoal, até chegar aqui ao final. Assim está ficando essa nossa carreira. Cheguei aqui, finalizei e já fiz aqui seis pontos altos pra dar início a essa próxima carreira. Agora, eu vou vincar, ó. Depois de fazer aqui os seis pontos altos, vou fazer aqui duas correntinhas. Agora, vamos vincar no meio aqui, ó. E vamos fazer a nossa sequência de cinco pontos altos fechando junto. Pronto. Então, olha, vamos pegar, alongar, novamente, pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez e pela quinta vez. Vamos pegar a laçadinha e fechar tudo de uma vez só. Vamos fazer uma correntinha pra fechar. Assim ficamos, o nosso motivo. Agora, duas correntinhas de separação. Vamos laçar e aqui vamos repetir o nosso cinco ponto alto. Agora, vamos repetir isso aqui, fazer duas correntinhas e vamos vincar. Vamos laçar uma vez, alongar e segurar. Pela segunda vez, pela terceira vez. Pela quarta vez e pela quinta vez. Agora, vamos pegar o fio e tirar tudo de uma vez só. Vamos fazer uma correntinha pra fechar e duas de separação. E vamos fazer ponto sobre ponto. Então, essa será a sequência que eu vou percorrer por toda essa minha volta. Chegando lá no final, retorno com vocês. Segui aqui, pessoal, com a orientação que passei pra vocês. Chegando no final, assim ficou o meu trabalho. Voltei aqui pra começar essa carreira, porque vamos fazer ela toda em ponto fechado. Então, vamos fazer aqui, ó. Duas correntinhas pra virar. Vamos seguir colocando um ponto sobre cada ponto. Agora, aqui, olha. Aqui, agora, a gente vai prestar bastante atenção pra gente não errar a contagem. No começo aqui, ó, a gente pulou três pontos altos. No quarto, a gente fez um ponto baixo. Pulamos mais três pontos altos. Pro quarto, a gente começar a sequência de cinco pontos altos. Então, aqui, desse... Olha. A partir desse primeiro até esse último, temos um total de... Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, a gente vai ter que fazer sete pontos altos aqui. Então, vamos vincar. Na primeira correntinha, vamos colocar um ponto alto. Na segunda correntinha, um ponto alto. Temos dois pontos altos. Aqui, em cima, aqui, do pontinho em puff, nessa primeira correntinha, vamos colocar dois pontos altos. Temos aqui quatro pontos altos. Agora, vamos vincar, ó. Aqui, temos uma correntinha, ó. Então, vamos laçar e vamos colocar aqui um ponto alto. Aqui, ó, na nossa segunda alcinha da correntinha, vamos colocar o nosso próximo ponto alto. E aqui, nessa última, vamos colocar um ponto alto. Ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vamos laçar e aqui, vamos colocar ponto em cima de ponto. Ficando com mais cinco pontos altos. Agora, vamos trabalhar esse intervalo, ó. Deixa eu virar aqui, sim, pra dar pra mostrar pra vocês aonde estamos trabalhando, ó. Aqui, a gente está colocando, ó, um ponto alto nessa primeira correntinha. Na segunda correntinha, estamos colocando um ponto alto. Nessa terceira correntinha, ela fica bem aqui aonde a gente fechou, fez a laçadinha fechando. Olha, a gente está fazendo aqui dois pontos altos. Aí, nessa primeira aqui, um ponto alto, na segunda um ponto alto e aqui nessa terceira. Aqui, pessoal, é porque quando a gente fechou tudo de uma vez, ficamos com essa alcinha. Aí, a gente fez uma correntinha pra fechar e depois mais duas de separação. Então, por isso que dá essa abertura aqui. E nessa abertura que a gente está colocando dois pontos altos, tá bom? Então, vamos seguir, ó. Aqui, ó, na primeira, um ponto alto. Aqui, ó, o meu segundo ponto alto. Agora, aqui, ó, no miolinho, vamos colocar dois pontos altos. Agora, aqui, nessa correntinha que a gente fez pra fechar todas as laçadinhas, vamos colocar um ponto alto. Aqui, ó, aqui na próxima correntinha, um ponto alto. E nessa última correntinha, um ponto alto. E aqui, vamos colocar um ponto alto em cima do ponto alto. Então, nessa orientação, pessoal, vamos percorrer toda essa nossa carreira. Só vamos ficar bem atento, porque em cima aqui temos que ter sete pontos altos, tá bom? Então, em cima de cada ponto, vamos colocar um ponto, e aqui no final, vamos colocar seis pontos altos. Vamos contar, porque temos que ter a mesma quantidade que tivemos nessa carreira aqui. Cinquenta e cinco pontos altos. Então, eu vou finalizar, contar e retorno pra gente dar início à próxima carreira. Segui aqui, pessoal, e já contei, eu tenho aqui, novamente, cinquenta e cinco pontos altos. Assim, estamos ficando. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa que fizemos aqui, vamos repetir daqui pra cima, porque vamos trabalhar carreiras de repetição. Vamos subir duas correntinhas, virar o nosso trabalho. Da sequência, eu colocando um ponto para cada ponto, pra ficar aqui no começo com seis pontos altos. Fiquei aqui com seis pontos altos. Agora, vamos vincar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular um, dois, três pontos altos, no quarto, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos laçar, pular três pontos altos, no quarto, vamos colocar um ponto alto. E vamos seguir colocando um ponto para cada ponto, até ficar com um total de cinco pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Assim, estamos ficando. Estamos repetindo essa primeira carreira. Então, como é a carreira de repetição, pessoal, agora vamos fazer esse processo aqui. Vou dar sequência o meu, chegando aqui no final, retorno com vocês. Agora, vamos fazer aqui cinco correntinhas. Segui aqui, pessoal, como orientei vocês, assim estamos ficando. Agora, a gente vai dar início à nossa segunda carreira. Vamos fazer aqui duas correntinhas pra virar o trabalho. Vamos seguir fazendo um ponto para cada ponto, ficando com seis pontos altos aqui no começo. Dessa maneira, estamos ficando. Vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas, vamos prender com ponto baixo. Duas correntinhas, vamos prender aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, e vamos colocar ponto alto em cima de ponto alto. Então, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa volta, pessoal. Estamos trabalhando carreiras de repetição. Tudo que repetimos no primeiro bloco, estamos repetindo aqui, porque estamos começando nova sequência repetida. Da mesma forma que trabalhamos aqui, já estamos trabalhando aqui. Então, dessa forma, eu vou dar sequência por toda essa carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês com cinco, seis pontos altos já de início. Percorrei toda a carreira, como orientei vocês, assim está ficando, e já dei início aqui a seis pontos altos. Agora, vamos virar o trabalho, vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas. E vamos vir cá trabalhar esse primeiro grupinho de três puffs que temos aqui. Então, vamos laçar, e aqui vamos fazer, ó, uma laçada, segurar. Segunda, segunda laçada e segurar, terceira, a quarta e a quinta. Agora, vamos tirar tudo de uma vez. Vamos fazer uma correntinha pra prender e duas de separação. Vamos voltar aqui dentro pela segunda vez. Vamos laçar uma, segurar, duas, três, quatro e cinco. Agora, vamos pegar uma laçada e tirar tudo de uma vez só. Pusei uma correntinha pra prender e duas de separação. Agora, vamos pela terceira vez. Então, vamos, uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos tirar tudo de uma vez só. Fazer uma correntinha pra prender e duas de separação. E aqui, vamos dar sequência colocando um ponto para cada ponto. Então, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa volta. Então, pessoal, como estamos trabalhando carreiras de repetição? Tudo que fizemos aqui, estamos repetindo aqui. Não vou estar fazendo com vocês, porque eu creio que vocês já pegou a sequência. Vamos finalizar essa carreira e vamos voltar na segunda carreira colocando em cada alcinha de duas correntinhas... Um ponto puff, ficando com dois grupinhos. Na próxima seguinte, vamos vir apenas com um puff. E na última carreira, depois vamos ir fechando em ponto alto, ficando com cinquenta e cinco pontos altos... Pra depois começar essa nova repetição, tudo novamente. Então, como é carreira de repetição, vou seguir fazendo o meu até o tamanho desejado da minha peça. Quando eu obter o tamanho que eu quero, eu vou voltar aqui com vocês com essa carreira já finalizada. A gente sempre vai parar a nosso grupinho quadradinho, só finaliza quando a gente termina toda a sequência e faz uma carreira todas em pontos altos, ficando com cinquenta e cinco pontos. Então, quando eu obter o tamanho desejado, vou fazer cinquenta e cinco pontos altos, finalizando... E retorno pra gente fazer o bico de acabamento, que eu falo pra vocês o tamanho que a minha peça ficou. Então, vocês seguem aí até o tamanho desejado e depois a gente retorna pra fazer o acabamento, tá bom? Vou dar sequência aqui no meu trilho de mesa e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, como orientei vocês e assim está ficando o meu trabalho. Trabalhei um total de oitenta e cinco carreiras. Olha como está ficando o nosso trabalho. Finalizei, como falei pra vocês, com a carreira toda fechada, formando o nosso quadradinho. Assim, está ficando com oitenta e cinco carreiras trabalhadas. Chegando aqui no final, olha, já fiz aqui uma correntinha. Agora, vamos vincar e vamos cortar esse nosso fio. Porque eu vou fazer o bico de acabamento de outra cor. Mas, se vocês for fazer o bico de acabamento da mesma cor, não precisa de estar cortando o seu fio, tá bom? Então, eu vou cortar porque eu vou fazer o bico com outra cor. Então, aqui vamos dar uma ajustadinha e vamos vincar escondendo esse fio. Que a gente cortou entre esses fios aqui pra gente poder vir no próximo a carreira. A gente está fazendo o acabamento já desse fio aqui que a gente cortou a pontinha. Então, vou passar ele aqui. Caminhar com ele aqui entre esses fios. Agora, vamos começar. Vou estar mudando a numeração na minha agulha, porque até aqui eu trabalhei com a agulha de número três milímetros. Vou pegar uma agulha de três e meio, porque trabalhei toda a minha peça até agora com o barbante de número quatro. Vou fazer o bico de acabamento com o barbante de número seis. Agora, pessoal, pra gente dar início ao nosso bico de acabamento, olha, eu vou estar pegando aqui o meu fio. Vou estar trabalhando, como eu falei pra vocês agora, com a ordem seis. Vou fazer uma laçada pra eu empreender o meu fio na minha agulha. Dessa maneira. Vamos vincar. Aqui nesse começo, vamos pular aqui, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos. Aqui no quinto ponto, vou prender com ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Olha, dessa maneira. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Depois, se eu trabalhar aqui, ó, cinco correntinhas, vou vincar e vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, vou prender com ponto baixo. Dessa maneira, eu vou ficar com essa alcinha. Vou fazer novamente um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, vou prender com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo quatro pontos, no próximo, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular quatro pontos. E no quinto, prendo novamente com ponto baixo. Assim, vamos fazer até nós chegar na outra ponta. Cinco correntinhas. Pulamos quatro pontos. No próximo, prendemos com ponto baixo. Vamos trabalhar ficando com essas alcinhas aqui no nosso trabalho. Quatro, cinco correntinhas. Pulamos quatro pontos. No próximo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular quatro pontos. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular quatro pontos. No próximo, um ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, pulamos quatro pontos. No próximo, um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro ponto alto. No nosso quinto, vamos prender com ponto baixo. Estamos aqui no canto do nosso trabalho. Vamos fazer aqui mais cinco correntinhas. E vamos pular aqui, ó. Agora, vamos trabalhar nos pontos altos de travessado. Vamos pular um, dois. No terceiro, vamos prender com ponto baixo. Pulamos aqui o primeiro ponto, segundo ponto. No terceiro, prendemos com ponto baixo. Vamos seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pular um, dois intervalos. No terceiro, prendemos com ponto baixo. Olha, assim vamos ficar. Cinco correntinhas. Vamos pular um ponto alto, dois pontos altos. No terceiro, prendemos com ponto baixo. Então, pessoal, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa lateral da nossa parte mais comprida. Vamos prender com ponto baixo em um ponto alto de travessado e pulamos dois. No próximo, prendemos com ponto baixo. E sempre com cinco correntinhas de separação. Vou percorrer dessa forma até eu chegar aqui próximo ao outro canto. Quando eu estiver chegando aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer o canto junto novamente. Percorri aqui, pessoal, pela parte da lateral mais comprida, fazendo essas alcinhas até chegar aqui no final. Trabalhei todo o meu trabalho. Trabalhei por toda essa lateral, chegando aqui no final, ó. Prendi com meu ponto baixo e tenho aqui apenas três espacinhos de ponto alto. Então, vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular esses dois espaços de ponto alto. E aqui nesse último ponto alto, vou fazer aqui o meu ponto baixo. Vou vir nele aqui, ó. E vou prender o meu ponto baixo. Passar por dentro dele. Olha. E vou prender o meu ponto baixo dessa maneira. Agora, a gente vai dar continuidade aqui no nosso bico. Vou fazer um pedacinho com vocês, porque da mesma forma que a gente fez essa lateral mais comprida, a gente vai fazer a outra aqui também. E da mesma forma que a gente já fez essa parte mais estreita, vamos fazer essa aqui. Vou dar apenas o andamento aqui com vocês, ó. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Depois de fazer aqui as cinco correntinhas, vamos pular aqui, ó. Um, dois, intervalo de ponto baixo. Aqui nesse terceiro, vamos prender com ponto baixo. Então, vamos ficar dessa maneira aqui o canto do nosso trabalho. Prendemos aqui no primeiro intervalo do ponto alto, prendemos um ponto baixo. E pulamos um, dois, no próximo prendemos com ponto baixo. Agora, vamos dar sequência fazendo cinco correntinhas. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, ponto alto. No próximo, prendemos com ponto baixo. Cinco correntinhas. Vamos pular um, dois, ponto alto. No terceiro, prendemos com ponto baixo. Então, dessa maneira, pessoal, como é carreira de repetição, vou percorrer por toda essa parte da lateral mais comprida. Da mesma forma que eu fiz essa lateral, vou fazer essa aqui, vou percorrer. Quando eu chegar lá no final, retorno com vocês pra gente dar sequência à próxima carreira do nosso bico de acabamento. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha lateral. Como orientei vocês, chegando aqui no final, olha. Fiz aqui os meus cinco, minhas cinco correntinhas. E tem aqui, ó, um, dois intervalos e aqui já tem o meu ponto alto. Então, eu vou vim cá nesse ponto alto e vou prender com ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou pular aqui, ó, um, dois, três pontos altos. Vou vim cá nesse primeiro ponto baixo e vou prender com ponto baixíssimo, finalizando essa minha carreira. Assim, está ficando os cantos do nosso trabalho. Aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente pulou apenas três pontos altos. Nessa parte de cá, a gente pulou, ó, um, dois, três, quatro pontos altos. No outro canto, olha, em um canto a gente pulou um, dois, três, quatro pontos altos. E no outro a gente pulou um, dois, três pontos altos, tá bom? Então, em cada lateral a gente vai ficar com, em um dos cantos, tanto numa ponta como na outra. Em um dos cantos a gente vai ficar apenas com três pontos altos pulando aqui pra fazer o ponto baixo, tá bom? Agora, vamos dar início à próxima carreira do nosso bico de acabamento. Agora, pra gente dar início à nossa próxima carreira, vamos vim cá. Na primeira correntinha, vou introduzir sobre ela e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha, na segunda correntinha, novamente, um ponto baixíssimo. E vou vim cá, ó, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Caminhei aqui com pontos baixíssimo, aí, aqui no meio eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou laçar e vou vim cá, ó. Dentro desse próximo intervalo, vou colocar aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ficamos com três pontos altos aqui. Vamos fazer aqui, ó. Quarto ponto alto. Agora, vamos fazer um picô. Uma, duas, três correntinhas. Vamos passar por dentro dessas duas laçadinhas e vamos fazer aqui um ponto baixo. Temos aqui, ó, três pontos altos. No quarto, fazemos um picô. Agora, vamos repetir três pontos altos novamente. Então, vamos laçar e vamos colocar aqui mais um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Ficamos aqui com um total de sete pontos altos. Vamos vim cá nesse próximo intervalo, prender com ponto baixo. Olha, assim está ficando. Vamos vim cá agora. Sem nenhuma correntinha, vamos laçar. Nesse próximo intervalo, vamos repetir um leque. Vamos colocar aqui três pontos altos. Um. Dois. E três. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto e um picô sobre ele. Vamos fazer três correntinhas, passar por dentro das duas laçadinhas e fechar com ponto baixo. Vamos laçar e repetir mais três pontos altos. Vamos vir nesse próximo intervalo e vamos prender com ponto baixo. Vamos laçar, no próximo vamos repetir um leque. Três pontos altos. O quarto ponto alto, vamos fazer ele com um picô. Vamos fazer três correntinhas, passar por dentro das duas laçadinhas e prender com ponto baixo. Vamos repetir mais três pontos altos. No próximo intervalo, prendemos com ponto baixo. Olha, assim estamos ficando. Vamos laçar, no próximo intervalo aqui, vamos colocar um leque. Nosso leque é três pontos altos de um lado. Ó, fizemos aqui três pontos altos. Agora, um ponto alto no meio com um picô. O nosso picô é três correntinhas. Passamos por dentro das duas laçadinhas e fechamos com ponto baixo. E agora, mais três pontos altos do outro lado. Aqui o primeiro. Segundo. E o terceiro. Vamos vir no próximo intervalo, vamos prender com ponto baixo. Olha, assim estamos ficando. Temos aqui nessa lateral quatro picô. Agora, vamos vir cá trabalhar esse canto da nossa peça. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos laçar. Vamos vir cá trabalhar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Passar por dentro dessas duas laçadinhas, prender com ponto baixíssimo. Aqui não vamos prender com ponto baixo, vamos fazer um baixíssimo pra ficar mais junto essas duas partes. Vamos laçar e dentro desse outro espaço vamos colocar cinco pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Vamos vim cá nesse próximo intervalo, vamos prender com ponto baixo. Olha. Assim, vai ficar o canto do nosso trabalho. Dessa maneira. Aqui agora, nessa parte da lateral mais comprida, vamos fazer uma adaptação pra poder dar a quantidade certa pra quando a gente chegar lá no canto, a gente fazer um ponto baixo antes. Mas, nessa parte estreita, não precisa da gente fazer adaptação em nenhuma das partes estreitas. Mas, nas duas partes da lateral mais comprida, vamos ter que fazer uma adaptação. Então, vamos trabalhar aqui dessa seguinte forma, ó. Nesse primeiro espacinho, já colocamos aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, laçar e vou vir dentro desse mesmo espacinho e vou colocar o meu leque. Vou começar um leque aqui nesse mesmo espacinho onde eu coloquei um ponto baixo, ó. Coloquei um ponto baixo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos prender aqui, ó, com ponto baixo em cima desse ponto baixo. Olha. Prendemos em cima do ponto baixo. Essa será a adaptação. Agora, a gente vai laçar e nesse intervalo, vamos fazer o nosso leque. Vamos colocar aqui, ó, um, dois, três pontos altos. Vamos fazer agora o quatro pontos altos com picô. Nesse quarto ponto alto, fazemos três correntinhas, passamos por dentro das duas laçadinhas e fechamos com ponto baixo. E aqui, vamos repetir três pontos altos. Em todos os leques, pessoal, a gente vai fechar com ponto baixo. Apenas os leques do canto que vamos fechar com ponto baixíssimo, pra ele não ficar com essa abertura aqui, ó, pra ficar mais unida as duas laterais, tá bom? Aqui já vamos prender com ponto baixo. E aqui no próximo leque, no próximo espacinho, já vamos laçar e repetir o leque. Então, pessoal, vou percorrer sempre intercalando, olha. Somente aqui a gente fez a adaptação. A gente colocou o ponto baixo em cima do ponto baixo. Vamos trabalhar toda essa lateral agora mais comprida, sem nenhuma alteração a mais. Então, nesse espacinho, prendemos com ponto baixo. No próximo, fazemos o leque. No próximo ponto baixo, no próximo leque, vamos intercalar até chegar no outro canto. Chegando no outro canto, eu retorno com vocês. Trabalhei, pessoal, toda essa parte da lateral mais comprida. E ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze leques. Dessa maneira, ficamos com essa parte da lateral mais comprida, com treze leques. E a parte da lateral mais curta, com quatro leques. Chegando aqui no canto, olha, a única adaptação que eu fiz foi naquele primeiro ponto baixo. Não fiz mais nenhuma adaptação. Deu a contagem certinha, intercalando em um espacinho leque, no outro ponto baixo. Em um leque aqui, ponto baixo. E aqui já vamos laçar e vamos repetir o canto. Vamos, então, laçar e vamos colocar cinco ponto alto aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco ponto alto. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos passar por dentro dessas duas laçadinhas e vamos pegar o nosso fio e fechar com ponto baixíssimo. Como falei pra vocês, apenas o canto estamos fechando com pontos baixíssimo. Os demais leques, estamos fazendo picô com ponto baixo. Agora, vamos laçar e nessa outra lateral, vamos colocar cinco ponto alto. Então, aqui o primeiro, segundo, meu terceiro, o quarto e o meu quinto ponto alto. Vou estar vindo prendendo com ponto baixo aqui. Olha, vamos ajeitar o leque do nosso canto. Assim, estamos ficando. E vamos seguir agora, pessoal, trabalhando a parte mais estreita. Vamos ficar com quatro leques aqui também. Então, já vamos laçar, no próximo intervalo, vamos colocar o nosso leque. O nosso leque é três ponto alto de um lado. Um ponto alto aqui no meio com picô. Nosso picô é três correntinhas. Passamos por dentro das duas laçadinhas e prendemos com ponto baixo. E repetimos três pontos altos desse lado de cá. No próximo intervalo, prendemos com ponto baixo. Então, pessoal, como não tem alteração pra adaptação nessa parte mais estreita, vou percorrer chegando aqui no meu último canto. Chegando aqui nesse canto, vou repetir o canto igual eu fiz do lado de cá. E vou prender com ponto, o meu ponto baixo, em cima desse ponto baixo. E aqui já vou começar o meu leque. Da mesma forma que começamos na outra lateral mais comprida, vamos ter adaptação aqui. Então, vamos fazer logo no começo. Quando você chegar aqui com ponto baixo, vocês repete o leque do canto aqui e já prende com ponto baixo em cima desse ponto baixo. E nesse primeiro intervalo, você já começa a sequência de leque, tá bom? Vou percorrer toda a minha peça. Quando eu chegar no final, retorno mostrando pra vocês como está ficando. Percorri, pessoal, por toda a minha peça. Como orientei vocês. Chegando aqui no final, já fiz o meu último leque. E vou vincar, ó. A gente caminhou, né, com pontos baixíssimo. Aqui está o nosso ponto baixo. Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizamos essa nossa carreira. Vou fazer aqui mais uma correntinha e vou cortar esse meu fio. Vou estar escondendo todos esses fios aqui, pessoal. Vou estar fazendo os arremates aqui e vou voltar com a minha peça toda aberta, mostrando pra vocês como ficou. Então, já eu volto com ela toda aberta pra vocês verem. Dessa maneira, ficou, pessoal, o meu trilho de mesa todo finalizado. Olha que lindeza ficou o nosso trilho de mesa. Esse bico, ele é muito fácil, rápido e super econômico pra vocês estarem confeccionando. Olha que lindeza ficou o nosso trabalho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que chegou até o final, não esquece de deixar aquele joinha pra estar avaliando o canal. Deixa aquele comentário pra estar ajudando. E até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus! Fica todos com Deus!